A rodoviária de Porto Alegre voltou a ter viagens interestaduais a partir de hoje. Nós voltamos agora com a Carol Soares, que tem mais informações a respeito disso. Carol? Isso, Suelen, as viagens entre os estados estão sendo retomadas hoje, depois de terem ficado 41 dias suspensas devido ao alagamento do terminal rodoviário da capital por conta da subida do lago Guaíba. As viagens foram retomadas semana passada, no dia 7 de junho, entre os municípios. E as viagens partindo, então, para outros estados estavam acontecendo somente no terminal de Osório, no litoral norte. E hoje começa a ser retomado esse serviço de forma bem gradual em Porto Alegre. São 30 horários disponíveis no momento. As primeiras viagens para outros estados hoje foram para Criciúma e Florianópolis, em Santa Catarina. Mas o Dyer informou também que o embarque e o desembarque na capital vão ocorrer somente até as 9 horas da noite. Isso porque, nesse primeiro momento, a rodoviária abre às 6 da manhã e fecha às 9 horas da noite. As demais viagens continuam, então, partindo de Osório, terminal lá do litoral norte. Ainda são estudadas formas de aumentar esses horários de ônibus em Porto Alegre e também as rotas nos próximos dias. Isso vai acontecer, assim, de forma bem devagar, de forma gradual ainda. A entrada na rodoviária de Porto Alegre continua sendo ali no pórtico dos táxis, no Largo Vespaciano, Júlio Vepo. Porque as demais entradas continuam bloqueadas por uma questão de segurança. E também a rodoviária ainda não retomou a energia em todo o terminal. Por isso, as lojas e restaurantes continuam fechadas, Sueli. E também quem aí tiver interesse em verificar as rotas disponíveis e comprar passagem, pode fazer isso diretamente no site da rodoviária. E também a rodoviária de Porto Alegre.